Nós estamos aqui preparando para o nosso famoso Walkathon de Special Olympics saliendo por um indicativo de FKPD Rincón. Está bem? Nós estamos comendo. Salud! Seja em nós na 25ª edição do Walkathon dia 12 de março de 2017. Carte não está obtenido cerca do membro e diretiva e coach não a somente R$ 5. Participar e do nosso sustento assinamos atletas na especial para representar os dois chiquinhos na Special Olympics World Games 2020 na Abu Dhabi. Subway, eat fresh!